Oi gente, chegando aqui para mais uma notícia do Fala e Alê. Hoje, sábado, dia 29, Thiago Leifert anuncia que sua filha está com câncer, um tumor em cada olho. Sua pequena lua está lutando contra o câncer raro nos olhos, chamado retinoplastoma. Ao lado da esposa da Yane, eles contaram a notícia e surgiram muito emocionados. É um câncer que acontece nas células da retina. Ela está com um tumor em cada olho. É muito difícil descobrir esse câncer. Normalmente, é algo que acontece em crianças, muito pequenas, quando ela não consegue expressar e os pais não sabem, afirmou ela. Thiago lembrou que foi esse motivo que o retirou da Globo antes do previsto. Thiago saiu então antes de voz ao descobrir que sua pequena filha estava com câncer. Tchau.